O seguinte paralelogramo tem uma área de 24 unidades quadradas. Calcula a altura desconhecida. Aqui está o paralelogramo. Este lado tem um comprimento de 6, este lado tem um comprimento de 5. Queremos descobrir a altura em falta. E deram-nos a área. Parem este vídeo e vejam se conseguem resolver isto. A chave para resolver isto é perceber como é que a área se relaciona com a base e a altura do paralelogramo. E a área de um paralelogramo é igual à base, à sua base, vezes a altura. A área do paralelogramo é igual à sua base vezes a altura. E qual é que é a melhor base neste cenário? Vamos pensar. Podemos definir este comprimento como sendo a base. O que também será o mesmo que aquele comprimento. Num paralelogramo, lados opostos têm o mesmo comprimento. Os lados paralelos têm o mesmo comprimento. Então, isto será igual a 6. A nossa base será 6. A altura. A altura, que na imagem corresponde a este comprimento aqui, a altura é o que nós queremos descobrir. Então, vou deixar ficar a letra H de altura em inglês. E H é o que nós estamos a tentar descobrir. A área é 24 unidades quadradas. Então, aqui vemos nós. Temos 24 é igual a 6 vezes a altura. E 6 vezes o que é igual a 24? Bem, 6 vezes 4 é igual a 24. 6 vezes 4 é igual a 24. Então, sabemos que a altura, H, é igual a 4 unidades. H é igual a 4 unidades.